Então, pessoal, como eu estava dizendo agora um pouco aqui com o meu cliente aqui, que é meu amigo, ou ele, eu estava falando sobre as praias lá de Conceição, que é pra essa região de cá, que é praia de água doce, o melhor lugar que tem é Conceição, considerado. Talvez vocês já viram aí passar na Globo, porque isso já passou em vários jornal. É verdade. Porque da região, sinceramente, não tem melhor, o Rio Araguaia lá. Muito bom. Muito bom mesmo. Estava aqui, a gente talvez, quem sabe, a gente não pode combinar pra ir lá, né? Mas eu estava falando pra ele que está precisando trabalhar demais, e que eu aproveito muito esse mês de férias, né? Ele trabalha mais, né? Mas conta aí pra nós, as novidades de lá, como é que funciona, porque na verdade eu nunca fui, cara. Não. Vocês costumam acampar lá, já vou por? Esse ano, inclusive, está muito bom. Está uma tenda, zona, quase meio que uma passarela, até na praia. O palco está muito, muito legal. Nossa, que topo, mano. Esse ano está assim, os banheiros lá estão com ar-condicionado. Nossa. Esse ano está bem legal. Não, o trem lá é... A programação lá está diferente. Eu já fui muitas vezes lá na cidade, mas nunca fui na praia. Muito bom. Esse ano lá está assim, muito bom. Mas eu sei que é considerado. É considerado lá. É muito questão de fazer propaganda não, mas é um dos melhores locais aqui pra praia mesmo é lá. E agora você está indo, você vai passar direto pra Redenção ou vai ficar em Conceição? Eu vou direto pra Redenção. Então, provavelmente, semana que vem eu pretendo ir lá pra passar um, dois dias lá na praia. Tá certo, né? E acampar, fazer um acampamento também. Eu, na verdade, ainda vou assim, mas fora de época, sabe? Sim. Em agosto, né? Em setembro também. Que nem eu fui na do... coisa ali. Uhum. É legal. Eu fui, antes de começar, ah, sério, eu já fui lá no Estreito, né? Sim. Ah, muito bom lá, hein? Legalzinho também, mas assim, não compara com a daqui não, né? Você tem que convidar nós pra nós ir lá, mano. Não, mas nós vai, cara. Nós vamos lá. Eu acho que é a máquina que nós estamos indo. É só se programar direitinho que a gente vai, hein? É verdade. Cara, eu não sei se aquela lá vai, sobe pra lá. Eu vou perguntar agora. Eu também tô achando que vai, hein? Mas qualquer coisinha, tu conversa com os meninos aqui do táxi também. Na hora que tiver um aí. Isso, isso. Porque esse tempo é fácil ir, entendeu? Ô, Ilha. Ô. Então é isso aí, galera. Isso aí, meu irmão. Qualquer dia desse, a gente volta com o Ilha aí de novo, viu? Fazendo uns buss embaixo aí, que o chefe ficou forte. Então, galerinha. Acabei de deixar ali o cliente ali na autobiária. Ele vai pra... Redenção. Ele vai pra Redenção. E o segundo do Ilha aqui, parece que na volta vai parar em Conceição. E talvez pode curtir uma prainha lá. Como nós tivamos dizendo aqui. Dizendo aqui. Ele... A praia dali de Conceição. É... A melhor que tem na região, viu? Melhor que tem. É isso aí, pessoal. Então, o vídeo não ficar muito comprido aí. Vamos parar por aqui. Beleza? Valeu. Um abraço. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.